Olá, queridos e queridas! Hoje a nossa aula será sobre batida lateral de quadril. Então, você vai imaginar que você está apertada para fazer pipi. Então, você vai usar também a flexão do joelho, a projeção do quadril para o lado, como se você estivesse na fila do banheiro depois da sessão de cinema. A fila está grande e você está lá apertada para ir no banheiro. E aí você tem que usar também, quando você projetar o quadril para as laterais, com um pouquinho de força, na batida, porque o nome já diz, batida lateral de quadril. Ok? Vamos lá? Então, você usa a força. Bate, bate, sempre abdômen contraído, projeção de braços, né? Alinhados e os dedinhos leves, né? A mão suave e a batida do quadril. E aí você pode fazer duas. Joelho, 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 joelho flexionado, estica, bate, estica, bate. Flexionado, estica para bater, volta, pega o espaço que é necessário da flexão do joelho para bater novamente. Um e dois. Você pode subir o salto alto. Bom treino, boa aula. Se inscreva no meu canal. Obrigada. E aproveite a sua dança. Tchau. Tchau, tchau.